Foi só o Sérgio Moro sair do Ministério da Justiça que a Lava Jato já começou a pegar tucano, né? Impressionante essa coincidência agora que o nosso mestre Jair Messias Bolsonaro, de maneira correta, foi lá meter o dedo na Polícia Federal mesmo e agora tá pegando a tucanada toda. Agora todas as peças se encaixaram! Será isso mesmo ou será que não? Pra você saber desse grande mistério, você precisa antes se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, clicar no sininho pra receber as notificações, clicar no joinha e dar um comentário maroto aí. Muito bem, Serra, que notícia da comunista Folha de São Paulo. Serra foi denunciado pela Lava Jato de São Paulo, sob a acusação de lavagem de dinheiro, né? O momento mais solitário da vida de uma pessoa é quando ela está vendo o seu mundo inteiro desmoronar. Você teve aí 40 milhões de reais em uma conta na Suíça que foram congelados, você não tem mais informações da Procuradoria sobre isso porque o processo corre em sigilo. Toda a minha fortuna se foi pelo ralo. Porém, você já tem uma denúncia contra o Serra e contra a sua filha na denúncia, né? O Paulo Preto, o famoso operador do PSDB, foi citado ali 21 vezes. E também nós tivemos citação de Aloysio Nunes, né? Ex-senador e então chefe da Casa Civil do Governo Estadual de São Paulo de José Serra. E os bolsonaristas, o gado já tá mugindo, já tá com seus chifres mais dourados do que o do Aldebaran de Touro. Gão de chifre! Estou falando que é isso aí agora com o novo ministro da Justiça, não tem blindagem pra Tucano. Carla Zambelli tinha razão, Glaze Hoffman tinha razão, Carla Zamboffman tinha razão. E era isso mesmo, a Lava Jato era parcial e só pegava petista e não pegava Tucano, né? Primeira coisa que essas pessoas precisam entender é o seguinte. Ministro da Justiça não conduz investigação, não manda buscar e aprender, não manda no Ministério Público Federal, não manda no Ministério Público Estadual, não manda na Lava Jato em Curitiba, não manda na Lava Jato em São Paulo, que é o caso aqui no âmbito em que o ex-governador José Serra foi denunciado. O ministro da Justiça, ele administra, tem sob o seu guarda-chuva a Polícia Federal, mas ele não pode, a torto e a direito, mandar a Polícia Federal fazer diligências, né? Essa denúncia apresentada pelo Ministério Público é mérito do Ministério Público, não tem absolutamente nada a ver com o Ministério da Justiça. O ministro da Justiça é diferente de um ministro do Judiciário, né? O Poder Judiciário que permite que tenha busca e apreensão, que permite que tenha prisão provisória, que permite que tenha cumprimento de pena, permite que todas as diligências pedidas pelo Ministério Público e executadas pela Polícia sejam levadas em frente, né? O ministro da Justiça não tem absolutamente nada a ver com o andamento ou não andamento de Lava Jato, né? A Lava Jato, principalmente em São Paulo, caminha por causa dos juízes em São Paulo e dos promotores em São Paulo, seja juízes federais, juízes de direito ou promotores estaduais ali ou procuradores, né? Enfim, não tem absolutamente nada a ver, nenhuma relação. E mais, ainda que tivesse alguma relação, vocês realmente acham que todas as provas coletadas, todos os depoimentos, todo o processo penal só durou 45 dias ali da demissão do Moro até hoje pra correr contra a denúncia contra um Ducano? Isso não tem absolutamente nada a ver, né? E aproveitando, aliás, no meu canal, já que eu já tenho histórico recente no canal de ter falado do DEM, de ter falado do Bolsonaro, de ter falado do PT, agora tô falando do PSDB também pra ver qual que vai ser a próxima teoria de quem é que me financia, de quem é que me controla, porque todo mundo sabe que eu não passo de um boneco de ventríloco de grandes interesses exclusos partidários de algum partido político aí que eu ainda não critiquei, que eu ainda não expus corrupção, como estou expondo agora, do PSDB, porque cada vez é um financiador diferente, né? Na época do PT já foram os sheiks árabes, já foram os bilionários do petróleo, já foi o MDB, já foi o PSDB, agora o Bolsonaro reviveu também, falando que é o PSDB, que tá por trás do IBL, às vezes é o MDB, às vezes é o DEM, aí cada vez tem um partido, tem gente que já disse que já é o PC do B, que já é o PT, que a gente já é comunista, a gente tá fazendo uma parte de um esquema internacional de globalização, de socialismo fabiano pra implementar o socialismo aos poucos no Brasil, enfim, cada um com a sua terra plana ideológica, porém, fato é que nós temos uma denúncia contra o ex-governador de São Paulo, uma das principais figuras do PSDB, o senador hoje, o senador José Serra, e que não resta nenhum argumento, nem pra narrativa petista, nem pra narrativa bolsonarista, de que existe, né, uma blindagem da Lava Jato em relação a políticos tucanos. É óbvio, mais uma vez, eu reforço, que eu já disse um milhão de vezes, na época do PT e agora no Bolsonaro, que a Lava Jato sempre vai pegar muito mais pessoas do PT, do PP e do MDB, porque eram as pessoas que estavam no poder, estavam com a chave do cofre, né, por que você não pegou nenhum deputado federal tucano? Por que você não pegou nenhum senador tucano? Porque eles eram oposição e não tinham espaço à chave do cofre da Petrobras, como esses três partidos tinham. Tanto que a denúncia agora apresentada pelo José Serra, foi sobre a época em que ele era governador de São Paulo, em que ele tinha a chave do cofre estadual do governo de São Paulo, o que aí faz sentido. Não faria sentido se nessa investigação sobre o governo estadual de São Paulo, José Serra, você tivesse envolvidos, por exemplo, do PT, porque o PT era oposição. À época, no governo estadual, os deputados estaduais do PT eram oposição, do PSOL eram oposição ao governo de José Serra, da mesma maneira que os deputados federais do PSDB eram oposição ao governo... Oposição, né? Ao governo Dilma, mas de todo modo, fazendo oposição frouxa ou não, ficando em cima do muro ou não, ainda assim, não tinham acesso à chave do cofre. Portanto, todas as pessoas aí que vivem nos mundos paralelos e que defendem bovidamente os seus líderes divinos, como Carla Zambelli e Glaze Hoffman, né, basicamente, assim, são irmãs gêmeas separadas, separadas, é assim, o Goku e o Vegeta... Da defesa de político ladrão, é... Carla Zambelli e Glaze Hoffman estão ali lado a lado, agora com essa denúncia contra o PSDB no âmbito da Operação Lava Jato em São Paulo, né, que é um ramo, é um braço diferente da investigação que ocorre em Curitiba e que, aliás, tem tido interferências, né, e diligências do Sr. Augusto Aras, Procurador-Geral da República, que vale sempre lembrar, Bolsonaro, traidor, canalha, quadrilheiro, corrupto, nomeou um nome petista e antilavajatista para a Procuradoria-Geral da República, quando dizia na campanha que fazia absolutamente o contrário, traiu a direita brasileira. E quando a gente aponta essa traição, a gente tá sendo coerente, a gente tá defendendo ideias, a gente não tá defendendo bovinamente pessoas. Não, mas tá criticando o Bolsonaro, mas lógico que eu tô criticando o Bolsonaro, ele traiu, ele disse que ia fazer o contrário, fez exatamente o oposto daquilo que ele falou que ia fazer, e aí você não quer criticar, aí vai passar pano como? Vai falar o quê? Que não, que ele tinha prometido colocar um petista na PGR, que ele tinha prometido colocar um cara antilavajado na PGR, que ele tinha prometido colocar um cara que não ia denunciar praticamente ninguém no âmbito da Lava Jato. Quem é que deputado federal foi denunciado no âmbito da Lava Jato pelo Augusto Aras? Que senador foi denunciado? Porque falam muito aí, né, mas o Bolsonaro tá contra o Congresso Corrupto, então por que que o Augusto Aras não denunciou esses deputados corruptos do Congresso Corrupto que tá aí boicotando esse grande projeto de nação de Jair Bolsonaro? Pois é, não tem, né? Pois muito bem, é exatamente isso que precisa ser exposto, a contradição e o golpe na direita brasileira, que o Bolsonaro tá afundando toda a direita, junto com seu projeto criminoso de poder, uma família de quadrilha, de baixo clero, de saqueador, de trombadinha, desde o Carluxo ali, histriônico nas redes sociais, o leão de Twitter, mas que na verdade, de fato, no cara a cara é um gatinho, como todos os seus irmãos e como o próprio presidente da República, que nas redes sociais também é muito machão, mas na hora do vamos ver, é mimimi, mimimi, vem aqui Toffoli, vamos conversar, me desculpa, não é assim, e no discurso, é, vamos combater o establishment, vamos combater o sistema, blá 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 blá, e aí na prática tá lá no colo do Ciro Nogueira. Muito bem, era isso meus amigos, um abraço.